Chama direto do Oxente Sunset e Forrazão Xinhinhã aqui, direto do Piauí pra você 100% Forraldo foi a do Teresina Rao, do jeito que eu gosto Aqui ó, nos braços do povo Pense O sucesso total aí ó Já, 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 já que vai já entrevistar vocês Coisa boa, esse pedido dessa galera É sinal que o trabalho tá tudo certo A melhor coisa que tem é o reconhecimento do público A gente faz o nosso trabalho A gente se prepara a cada dia Buscando o melhor justamente pras pessoas E aí quando vem o reconhecimento, o carinho É uma foto, um autógrafo, um CD Pô, isso é o coroamento do artista Pesa do Forró Para já, sim Aonde as barras do Piauí Sistema por dia Olha eu nasci no incrível longo do cavalo O meu DNA é do interior De repente eu fui parar na cidade para o pé Conheci o meu primeiro amor Queria correr bem, ela não me apoiava Aí um relacionamento dizendo Alessia, doutora Alessia Me precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sela Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Ela vem chegando pra dançar o cheiei Ela vem toda linda pra dançar o cheiei Ela vem toda gostosa pra dançar o cheiei Ela vem toda linda pra dançar o cheiei Ré mexendo, vai rebolar Desce até o chão Ré mexendo, remexendo, rebolando, rebolando Desce até o chão Vai, vai, no cheio, vai 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 no cheio, Alguém, menino? Eu tenho o segredo, menina, que eu tenho tudo bem Que a noite passada é quase que seja Pela madrugada e arrevelada O tempo, o novo pé, a gente tapa no meu braço Quando eu fiz passeio, tem lá no céu A estrela, na frente, sem cuidar Eu lembrei das palavras doce que o dia falei E tanto o tempo, meu amor, me beijou como ninguém Ele me deu no meus braços, com meus planos E nós sempre confidenciamos sem hesitar Lá, 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 Eu queria que você dissesse pra galera como é que foi essa participação no Oxente Sunset, na estreia, você foi quem bateu certo e o negócio tem tudo pra dar certo. Tu é doido, foi lindo cara, lindo, aqui é maravilhoso, é um ambiente acolhedor, refrigerado, a gente se sente muito à vontade, eu interagi com o público, como o Xeném costuma fazer, a gente mexe com as pessoas, foi o que nós fizemos aqui, então bota aí na tua agenda, vem conhecer aqui, é bem na entradazinha mesmo, vocês estão mostrando aí né? É na parte do vidro, não é lá dentro, é na parte do vidro, é na parte do vidro, na entradazinha, rapaz, é gostoso demais, se eu não tivesse fazendo o show ali, eu tava aqui embaixo, tomando uma, dançando forró. É porque ele tava dizendo, rapaz, é porque vocês falam foi é, a galera não sabe o que é foi é, é na parte do vidro, é na parte de fora, né? É rapaz, é na parte da frente, é na parte da frente, é do foi é o que? Foi é o que? Duvido que ele diga, porque lá fora a gente conversou, foi é meu, meu inglês que eu não sei. É da caixa prega, e aí o cara não sabe o que é o foi, rapaz, já foi até a entrada, é o cercado da prega. Rapaz, mas pensa, uma fila, uma fila quilométrica pra tirar foto contigo, vira pra ali, que é pra o povo te ver. Porque você é bonito também, então é pra você dividir, né? E aí? E aí, como é que foi o show hoje? Show massa? Supimpa, muito ótimo, legal. Agradecer a todos, o sistema de comunicação, o tia, a você, eu, ao 100% forró, a toda a família. Eu acho que foi uma honra fazer parte desse evento tão lindo, que tá só começando, né, meu amor? Beleza. Olha, enquanto a gente tava aqui batendo papo, você foi conferindo um pouquinho de cheio, hein? Tocando aqui, direto do Teresina Hall? Léo, valeu, meu irmão, obrigado pela parceria em nome do Sistema o Dia, tá bom sucesso. Cuidado lá em Brasília com esse pônei. Se o Bolsonaro pegar ele, vai meter ele lá no lago Paranoá. A gente vai estar voltando, é a segunda vez lá em Brasília, num evento grande, fantástico, Marcha dos Prefeitos, no estante do Piauí. Vai ser de novo o estante mais animado do Brasil. Ainda mais que os prefeitos vão agora em peso, porque o Brasil tá discutindo muitos assuntos importantes. Então, meu amigo, todo mundo lá em Cheyenne, de novo. Pronto, e já tá combinado já que eles mandaram fazer um case maior pra poder me levar quando for pra Portugal. Eu vou dentro de um case. Cara, nada, escandido, infelizmente, não é não? Pra o 100% Forró Internacional também, hein? Bora, conferir um pouquinho mais aqui do Cheyenne, direto do Teresina Hall. Bona, aquele abraço. Gente, obrigado, viu? Chego no coração de vocês. E nós somos Cheyenne. E aqui é o 100% Forró Internacional, o Dia TV, canal 23. Obrigado. Eu quero uma maneira de escravino, que a chegada vai dançar, eu vou mexer no jeitinho pra valer. Essa é tudo bem, no topo de violão, bate-se, me bate-se, me bate-se, quem quiser vai aprender. Você tem um só de brigada. Você tem um só de brigada. Quero uma maneira de escravino, que a chegada vai dançar, eu vou mexer no jeitinho pra valer. E essa é tudo bem, no topo de violão, bate-se, me bate-se, me bate-se, quem quiser vai aprender. Você não sabe se ainda vão ver. Fica comendo a palavra da mão, vou fazendo aliás, eu vou fazer um barulho, você vai ser bom. Quando é que tu vai, tu vai bater no baleche, eu vou mexer no baleche. Bate, queixer, bate, queixer pra valer. Bate, queixer, não é hora de beber. Bate, queixer, bate, queixer pra valer. Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei, eu preciso só saber E quantas vezes eu falei Pra que você não me disse assim E deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Diga pra mim qual a razão Essa triste soledad A Raquel Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste soledad Eu não podia acreditar Que você pudesse me deixar Fale agora Foram sonhos muito lindos Eu sonhei no seu colo E até estava tão gostoso E até estava tão gostoso Sem cansar Meu grande amor Meu grande amor Dessa triste soledad Diga pra mim onde está Dessa triste soledad Eu estou bem aqui, bebê, olha Dessa triste soledad 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 Legenda por Sônia Ruberti